Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Meu nome é Luiz Ratada, aqui do canal Uber do Japa. E se você caiu neste vídeo, aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. São vídeos que trazem o dia-a-dia no mundo dos aplicativos. Eu sou motorista Uber P99 Pop há quase dois anos. E aí eu compartilho com vocês as experiências vividas como motorista. Trago também muitos insights e pensamentos referentes ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns feedbacks que eu venho recebendo dos passageiros. Quem me acompanha no canal sabe a minha forma de pensar e trabalhar em relação ao atendimento. E eu procuro sempre oferecer o melhor do meu atendimento e também procuro colocar algumas coisas no carro, como álcool em gel, bala, água. Eu procuro sempre oferecer o melhor que eu posso. Essa é a minha forma de trabalhar. Frequentemente as pessoas têm gostado muito e me parabenizado, agradecendo. Então, graças a Deus, eu venho recebendo muitos feedbacks positivos dos passageiros. Porém, eu recebo também outros feedbacks e ultimamente o pessoal vem reclamando muito do atendimento dos motoristas da Uber, da 99, dos aplicativos. Então, isso que me motivou a fazer esse vídeo, porque de ontem para hoje, essa última semana eu recebi várias e várias reclamações dos atendimentos e das experiências vividas dos passageiros com os aplicativos, com os motoristas. E ultimamente não vem sendo nada agradável. E a reclamação que eu mais recebo é de motorista mal-humorado, de motorista que não quer ligar o ar-condicionado. Ele não tem cortesia, ele não oferece. De motorista também que fala que vai fazer a sua própria rota, não aceita sugestão. Então, que é grosso. Eu tenho ultimamente recebido muitas e muitas reclamações referentes a este tipo de comportamento. Então, como eu mesmo disse agora, é problema de comportamento. Você não precisa, você que é motorista e está me ouvindo, procura abrir sua mente e entender como que você está atendendo. Então, eu vou fazer um parâmetro aqui, uma análise de nota. Se você motorista tem uma nota acima de R$ 4,90, pode ficar tranquilo. Você é muito bem visto pelos passageiros. E as poucas notas negativas que você tem, negativas quando eu falo menos que 5 estrelas. E essas poucas notas menos que 5 estrelas que você tem, faz você ter essa nota R$ 4,90, R$ 4,90 e pouco. Mas, não tenho que se preocupar. Eu acredito que você oferece um bom atendimento e os passageiros gostam muito do seu trabalho. Essa é a minha análise referente à nota de motorista acima de R$ 4,90. Agora, se você tem uma nota inferior a R$ 4,90, eu acredito que você tem que se preocupar sim. E o principal reflexo de você não ter uma nota R$ 4,90 para cima. Com certeza, o grande responsável por isso é o seu atendimento. Então, nós não precisamos oferecer água, balinha, Wi-Fi, álcool em gel. Eu acredito que o álcool em gel já fica essencial pela situação que nós estamos vivendo na questão do vírus, do coronavírus. Mas, essas parafernálias todas não é necessário. Se você tem um carro limpo e você oferecer um atendimento bom, não precisa mais nada. Você vai ter uma nota com certeza acima de R$ 4,90 fácil. Agora, se você não tem nota R$ 4,90 para cima, abra sua mente, aceite que você tem que melhorar. Porque uma nota inferior a R$ 4,90, eu acredito que você não está oferecendo um bom atendimento. Provavelmente, o problema está no seu comportamento. Então, receba esse feedback e aceita que você tem que melhorar. Ah, você pode até falar, mas a taxa que nós recebemos nem compensa fazer um bom atendimento. Passageiros ingratos que a gente pega, passageiros folgados que a gente pega, não merece ter um bom atendimento. De fato, nós temos muitos problemas de comportamento dos passageiros. Porém, procura focar no que você tem que melhorar. Não se preocupa com os passageiros. Se preocupa no que você tem que melhorar, porque pelo menos você vai ter uma nota muito boa. E até a questão desses problemas que o passageiro vem reportando, que é a questão, por exemplo, a questão do ar-condicionado. Quando está quente, não tem o que fazer, gente. Tem que ligar o ar-condicionado. Está calor, não tem o que fazer. Quando o passageiro pede para fazer uma rota, você olhando o mapa de uma forma geral, você vai ver se faz sentido ou não. Você vai sentir também, se o passageiro jamais vai pedir para fazer uma outra rota, se não for melhor. Claro que existem algumas situações que você pode procurar uma rota melhor para você ter menos tempo de viagem. E, de repente, ter um percurso um pouco maior que você possa ganhar um pouco mais. Porém, não custa nada. Uma viagem ou outra, a maioria dos passageiros deixa você seguir a rota do aplicativo. Então, não tem o que... não tem muito, assim, segredo em questão à rota. Então, não precisa discutir rota com o passageiro. Se o passageiro fala para fazer tal rota, não custa nada. O problema maior seria se ele pedir para fazer paradas que não estão no aplicativo. Aí, é importante você pedir que ele coloque. Quando é uma rota de um destino para o outro, se ele pedir, dá preferência. Não custa nada. Um pouquinho ali, um pouquinho a mais ou a menos de tempo, não vai refletir nos seus ganhos de uma forma que venha te prejudicar. Então, são coisas simples que dá para você melhorar o seu atendimento e dá para melhorar o seu dia. Porque pessoas... E outro ponto também, né? Que eles reclamam, que é a questão do mau humor. Se você está de mau humor, se aconteceu alguma coisa, se você está com algum problema pessoal, nem vá trabalhar. Fique em casa. Não adianta você trabalhar, mas eu preciso trabalhar. Tudo bem, se você precisa, você tem que saber separar as coisas. Você não pode descontar no passageiro. Bom, gente, então é isso que eu queria dizer para vocês. Como eu vim recebendo muitos e muitos feedbacks negativos, eu resolvi fazer esse vídeo, falar para vocês da importância de um bom atendimento. Independente se a tarifa está ruim, independente se o combustível está caro, se a situação não está fácil. Mas a gente, se a gente se propôs a trabalhar com o aplicativo, você se propôs a trabalhar com o atendimento. E é um atendimento que vai te gerar rendimento, rendimento financeiro. Então, não precisa... Se você não está bem para trabalhar, ou se você não gosta do que você faz, e é a sua única alternativa, então eu acredito que, por ser uma alternativa e uma saída que você está vendo para ter uma fonte de renda, Então, eu acredito que também você tem que pensar diferente, trabalhar de uma forma que venha trazer resultados satisfatórios para você. Porque fazer algo que não gosta não é legal, mas às vezes eu entendo, é necessário, porque às vezes nós precisamos. Só que, se é necessário fazer isso e você não gosta, procura olhar quais são os procedimentos para você oferecer um trabalho melhor. Porque é uma prestação de serviço, então procura entregar um serviço de qualidade. É importante isso. Por mais que você não goste de atender, por mais que você não goste de lidar com pessoas, ou você não gosta de dirigir, mas é uma alternativa que você tem e se ajuda na sua renda, Então, por que não melhorar o serviço que você está entregando? Por que não tentar ter uma postura profissional? Não precisa sorrir, bajular, mas é importante entregar um serviço de qualidade. Quando eu falo serviço de qualidade, seja profissional. Sorrir faz a diferença, mas se você não quer, não precisa. Mas seja cordial, pelo menos um bom dia, pelo menos um obrigado. Somente fazendo isso, você já vai mudar muito o seu dia, o seu resultado, a satisfação das pessoas. E quem não gosta de receber um obrigado, parabéns pelo seu trabalho? É gratificante isso, melhora o seu dia. Então, se você faz algo que você não gosta, mas você é reconhecido por um trabalho, pode ter certeza que você vai terminar o dia melhor. Então, já que você tem que ficar 10, 12 horas dirigindo um carro, torne-se esse ambiente mais agradável para você. Então, tornando esse ambiente mais agradável para você, você vai terminar o dia melhor. E pode ter certeza que vai fluir, tudo vai fluir na sua vida. Faça isso e você vai ter melhores resultados. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, faça o seu comentário, como está o seu atendimento hoje, como está a sua nota, o que você concorda e não concorda. Deixa aí nos comentários para a gente poder estar sabendo a opinião de vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, excelentes viagens a todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho